Olá pessoal, meu nome é Jacob Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui em pleno feed do 3 e meio, o podcast é para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Nessa entrada eu conto como foi a simulação de venda do meu Pulse. Eu fui a duas concessionárias, uma da Renault, onde eu conheci o Renault Cardio, fiz um test drive e vou contar aqui o que eu achei do carro rapidamente, e outra da Fiat, que teve alguns sérios problemas na avaliação do meu Pulse. E eu vou contar tudo isso em detalhes agora para vocês. Mas antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3 e meio no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou de favoritar na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você vai ser notificado sempre que sair uma entrada nova no Diário do Pulse. E também vale passar lá no canal, youtube.com.br 3 e meio podcast, tem vários vídeos já publicados, então você pode querer conferir algum. E se você quiser mais opções para ouvir, além de conteúdo extra, links para episódios passados, matérias e posts citados nesta entrada, é só acessar bit.ly barra 3 e meio podcast. Você vai cair no mídia no 3 e meio, tem vários posts legais lá, além de todo o arquivo do podcast. E se você ainda não me segue no Instagram, dá uma passada por lá para conferir fotos e vídeos do Pulse, além de posts especiais. É só procurar pelo arroba 3 e meio podcast. Lá eu deixo também vários vídeos que ilustram as entradas do Diário do Pulse. Como eu já adiantei na entrada anterior do Diário do Pulse, eu vendi o carro, mas antes de vender o carro para o meu pai, eu fiz uma simulação de venda. Então, como que foi esse cenário? Eu fui a duas concessionárias, uma concessionária de uma marca rival, exatamente para testar o grande rival do Pulse, o primeiro rival oficial do Pulse. Caso você não entenda por que eu estou falando isso, de repente você acha que o Nivus é o rival do Pulse. A meu ver, eu não acho que o Nivus seja um rival direto do Pulse, como eu disse no episódio dos 26 mil que eu expliquei toda a lógica por trás disso, mas só para dar uma pincelada de por que eu acho isso, basta ver os preços do Nivus e os preços do Pulse. Você vai ver que os preços do Pulse acabam praticamente onde os do Nivus começam. Então, seria a mesma coisa de falar que, sei lá, um Cronos tem como concorrente um Corolla. Não faz muito sentido. Indiretamente concorre, lógico, mas não diretamente. E também quando a Fiat lançou o Pulse, ela até deixou isso bastante nítido, que ela tinha em mente compradores de versões topo de linha dos Berretes para fazer essa migração para um segmento superior, que seria de SUV. Poderia pegar eventualmente compradores de BSUVs, principalmente os BSUVs de entrada, indiretamente. Mas enfim, se você também quer entender como funciona essa sopa de letras, vale ouvir esse episódio. Voltando aqui para essa questão, como eu falei, a meu ver, sob o meu ponto de vista, agora sim o Pulse tem um rival direto. Eu fui em duas concessionárias, uma para conhecer o Renault Cardian e fazer a simulação de venda, e outra da Fiat, para ver como uma concessionária da própria marca lidaria com o Pulse semi-novo. Então, vamos para as condições do carro. Quando eu levei o Pulse, ele já tinha completado 30 mil quilômetros, porque eu fiz uma viagem para Brotas e, quando eu voltei, eu fiz essa simulação de venda. Então, ele estava com mais ou menos 30 mil e 500 quilômetros. Quando eu voltei de Brotas, naturalmente, eu lavei todo o carro, fiz uma boa higienização, deixei o carro brilhando de fato, passei revitalizador nos plásticos, limpei tudo o interior, fiz tudo isso porque também viajei com cachorro, então estava bem sujo. Então, quando o carro estava nos trinques, foi que eu levei ele para essa simulação. Então, basicamente, essas são as condições que acho que valem mais aqui. O IPVA já estava pago, a única coisa que não estava paga era o licenciamento, porque só vence em novembro, mas o IPVA estava totalmente pago. E acho que, basicamente, essas são as condições para que a gente entenda como foi feita essa simulação. Primeiro caso, fui à concessionária da Renault. Fui conhecer o Cardion, fazendo aqui um parênteses, o que eu achei do Cardion. Achei um carro muito competente, é um carro que ele fica ali no meio termo, ele não é tão confortável quanto o Pulse, em termos de suspensão, ele tem uma suspensão um pouquinho mais durinha, mas também não chega a ser aquele carro, nossa, é duro, não. É um carro relativamente macio, mas, por exemplo, se você passa em uma rua muito esburacada, você sente mais a suspensão ali trabalhando do que com o Pulse. E olha que o Pulse, dentro dos carros da Fiat, ele tem ainda uma suspensão mais firminha. Então, também deve-se levar isso em conta. Por exemplo, se pegasse um Argo Track, em comparação com o Cardion, nossa, a suspensão do Argo é muito mais voltada para o conforto. O Cardion fica ali, é um carro equilibrado, mas, por exemplo, se você escolhe os carros da Fiat justamente por ter uma suspensão mais confortável, talvez você ache o Cardion duro demais. Ok, andei no Cardion, achei que ele tem esse... ele tem essa pegada também que o Pulse tem, de ser um carro que responde muito bem, de ter um modo esporte que realmente muda as coisas. Ele é um carro muito responsivo. Achei o poder de arranque, né, porque ele tem um torque maior que o Pulse. Então, o poder de arranque dele é levemente superior ao do Pulse. Não dá para dizer que, nossa, é um carro super mais rápido do que o Pulse. Não. Mas você sente ali. O turbo lag, talvez, em relação ao Pulse sem o modo esporte, é um pouco menos acentuado. Com o Pulse no modo esporte, daí não. Daí a diferença é bem pequena. E uma outra coisa que eu achei também é que o câmbio, ele é um câmbio de dupla embreagem, né, então ele tem realmente marchas. A troca de marchas é muito rápida, é quase imperceptível quando você anda com ele normal. Quando você anda com ele de boa. Assim, realmente, eu fiquei impressionado. Parece, né, o Pulse é um câmbio CVT, mas parece realmente um câmbio CVT, porque você sente muito pouco a troca de marcha. Quando você exige um pouco mais, quando você coloca no modo esporte, e dá umas arrancadas, daí você sente ali mais as trocas de marcha e fica com aquele, sabe, aquele lenga-lenga, aquela falta de precisão, tipicamente dos carros automáticos que eu não gosto muito e que eu não sinto no Pulse, porque, apesar de o Pulse ter um câmbio CVT, que é mais voltado para o conforto e menos para a esportividade, ele não faz isso por ser um câmbio CVT. Acho que a maioria das pessoas que vão comprar um Cádio nem está ligando para isso, né, e ainda mais, né, não vai dirigir com o carro no modo esporte, não vai ficar exigindo muito dele, então vai ter essa sensação que eu falei, que é um câmbio muito bem pareado com o motor, que realmente faz trocas bem confortáveis. Só mais se a pessoa quiser acelerar um pouquinho mais, daí ela vai sentir um pouco mais essas trocas. Daquele jeito, assim, não sei, eu não gosto de carro automático, e eu não gosto justamente por isso, porque quando faz a troca, parece que é uma troca sempre meio desengonçada, sabe? Não é uma troca certa, não é uma troca que vai bem como vai com o câmbio manual. Você sente muito pouco disso no Cádion, mas no final, quando você exige mais dele, você sente isso. É um carro que tem uma lista de equipamentos muito boa, que está com um preço bem justo, então, assim, me passa a sensação de ser um carro bem honesto, tem um bom espaço interno, melhor do que o do Pulse, obviamente, tem um bom porta-malas, tem um bom custo-benefício, tem uma motorização bem esperta. Então, é um carro que, assim, se eu não fosse fã da Fiat e tivesse que comprar um carro de outra marca, provavelmente ele estaria na minha lista de considerações. É um carro bem interessante, e que eu acho que, se ele tiver um bom desempenho de mercado, vai mostrar que a recente queda nas vendas do Pulse é um problema do Pulse ou um problema da Fiat, e a Fiat precisa corrigir isso. E se ele não mostrar, se ele não tiver todo esse desempenho, eu acho que ele vai chegar bem próximo do Pulse e vai, talvez, incomodar. Acho que é difícil pegar ali o posto do Pulse, mas, com certeza, ele vai poder se aproximar bem. E também, um último ponto, é que eu achei o acabamento dele ok, condizente, é legal, tem coisas legais, né? O banco é legal, o banco é confortável, tem uma faixa ali de couro no painel, tem bastante faixa revestida nas portas dianteiras, muito bom mesmo o acabamento, relativamente melhor do que o do Pulse. Por que que eu falo isso? Por que os plásticos são, quando eles aparecem, são plásticos que parecem pobres? Até brinquei com o meu irmão, falei, olha, o plástico do Kwid dá pra você encontrar ali na porta do cardio. Daí meu irmão falou, ah, você tá falando isso só porque não é Fiat, porque não sei o que lá, daí eu falei, é, mas a Fiat não usa esse tipo de plástico. Então, tem essa questão. Fiat realmente utiliza plásticos que são plásticos bonitos, plásticos com texturas, inclusive tem uma textura que é de um jeito em cima, outra que é de outro jeito embaixo. Então, assim, é uma coisa agradável aos olhos. No Cardium, apesar de ter mais partes emborrachadas, com couro, sensíveis ao toque, enfim, existem partes que são bem feias. Então, tem esse detalhe. E um outro detalhe que é a conectividade. As telas têm baixíssima resolução, tanto a do Cluster quanto a da Central Multimídia. A Central Multimídia tem um software super esquisito de usar, muito pouco intuitivo. Você tem que ficar fazendo um monte de coisa pra parear o celular. Então, não é legal, tá? Não é bacana. É uma tela pequena. Você põe a câmera de ré, aparece um quadradinho titichico com uma resolução horrível. Então, assim, essa parte de conectividade tá muito distante do Pulse. Muito, muito mesmo. E olha que eu tenho um Pulse Audacity que não tem o Cluster Digital. Tem só uma tela no meio do Cluster. E eu prefiro essa solução do que a do Cardium. Porque é um menu confuso, daí tem a resolução ruim. Então, assim, essa parte de telas é bem ruim. Isso talvez fosse o maior impedimento. Eu, por exemplo, tenho um Pulse. Pretendo trocar o meu carro. Não sou fã da Fiat. Estou realmente considerando o Cardium. O que eu pesaria bastante contra. Essa questão das telas. Essa questão da Central Multimídia, da conectividade, que realmente no Cardium deixa a desejar. Dito isso, dito as considerações sobre o carro em si, como foi o atendimento? Muito bom, tá? Foi muito bom mesmo o atendimento. A vendedora não sabia todos os detalhes do carro, tá? Eu sabia mais do que ela. Em termos de, por exemplo, falei, ah, eu estou interessado na versão intermediária Tecno. Daí ela falou, não, a Tecno não é a intermediária. A outra versão, que ela não sabia o nome, é a versão intermediária. Eu falei, a Evolution? Daí ela falou, isso. Mas depois ela foi ver, ela se corrigiu, falou, não. A intermediária é a Tecno mesmo. Que era o que eu já sabia. Então, alguns equipamentos, vai falar, por exemplo, a Tecno não tem nenhuma assistência semi-autônoma. Não é verdade. Ela tem já boa parte da lista de equipamentos semi-autônomos, a Tecno já tem. A única que tem roda de liga leve é a Premiere Edition. Não é. A Evolution não tem, mas a Tecno tem sim, com certeza. Então, algumas coisinhas assim, né, que alguns deslizes, considero normal, assim, não deveria ser, mas é em todas as marcas, acontece isso. Então, daqui a pouco eu resolvo falar do caso do Pulse, da concessionária do Pulse, e vocês vão ver que também tem algo semelhante. Tirando isso, foi um atendimento muito cordial. Eu cheguei lá, fui prontamente atendido. Falei, quero fazer um test drive. Ninguém ficou questionando, ninguém falou, não, não dá pra fazer, não sei o que, não sei o que lá. Não. Tá bom, vamos fazer. Foi super rápido, foi lá, pegou a chave do carro, a gente andou. Foi um bom test drive, no sentido de deu pra passar por pisos ali bem interessantes, né. Então, trecho de cidade, sobe e desce, ruas buracadas, depois pegou um trecho ali de rodovia. Então, foi um cenário bem interessante. Deu pra experimentar bem o carro, como eu falei, né, trouxe aqui algumas rápidas primeiras impressões do cardio. Em termos de atendimento, foi bem legal. A vendedora estava com vontade de vender. A única coisa é que ela estava com muita vontade de vender o Premiere Edition. Então, ela fez de tudo, de tudo, pra que na simulação, né, logicamente eu não falei que era uma simulação, falei que eu estava com interesse real de comprar o carro. Tudo ali ela queria que eu fizesse para o Premiere, né. E eu já tinha chegado, já tinha falado que eu tinha interesse na Tecno, que é uma versão de 122 mil, é a versão intermediária. Não tem alguns mimos ali, né, banco era diferente e tal. Mas, ok, é a versão que tem o melhor custo-benefício e, com certeza, se eu fosse comprar depois de pesquisar, eu optaria por ela. Então, ela fez de tudo pra levar pra Premiere, não conseguiu, mas ela estava com vontade de vender. Acho que isso que é importante. Então, a única coisa é que demorou pra fazer a avaliação, eu fiquei muito tempo na loja e daí eles ofereceram um valor, daí eu questionei, daí ela voltou pra falar com o gerente, pra ver se conseguiu aumentar. Então, em todo esse processo aí, né, desde que eu entrei na loja, fiz o test drive, até sair, foi quase uma hora, que eu considero bastante, assim. Porque ela não teve que me mostrar cada detalhe do carro, explicar o que funciona, não, porque eu já sabia basicamente tudo. Foi o tempo, realmente, de fazer o test drive e de ficar esperando qual seria a avaliação do meu carro. Ela me ofereceu, primeiramente, a avaliação de R$ 79 mil no meu carro. A tabela FIP do Pulse é de R$ 95 mil, tá? No dia que eu fiz a simulação, estava R$ 95 mil e pouquinho, mais ou menos, da minha versão. Então, ela me ofereceu R$ 79 mil. Daí eu falei, não, R$ 79 mil é muito pouco, não sei o quê, não sei o que lá, né, que todo aquele papo, né, perguntei por que que estava tão baixo. Estava dentro ali do que é esperado, né, mais ou menos 20% a menos da tabela FIP. Então, mas dei aquela chorada básica. Daí ela falou, né, mas assim, pra fechar o negócio hoje, o que que precisaria? Daí eu falei, um valor mais próximo dos R$ 95 mil da tabela. Daí ela falou, tá, eu vou ver o que eu consigo. Daí foi lá, voltou e tal. Daí ela falou, olha, eu consigo chegar em R$ 85 mil. Isso independentemente de qual versão você vai querer, de qual cor, porque tinha essa questão, né, ela falou, eu tenho o Premiere Edition aqui no estoque, na cor que eu queria, que era preto, mas eu não tenho o Tecno preto, o Tecno eu só tenho prata. Daí eu falei, prata eu não quero, né, credo, não sei o que lá, alguma coisa assim. E daí ela falou assim, olha, né, Tecno, pra você fechar hoje, fechar o negócio, eu pago ainda pra você toda a documentação, vou pagar R$ 85 mil no seu carro e você leva a documentação. Daí eu falei assim, prata não vai dar, prata, né, não vai rolar. Daí ela falou, olha, como eu não tenho outra unidade do Tecno, a gente vai ter que pedir, né, você vai ter que deixar um sinal de R$ 2 mil pra reservar o carro e a gente vai ter que retomar a negociação depois, quando o carro chegar, porque daí tanto a tabela do seu Pulse pode mudar, quanto a tabela do Cardion, o que é algo também bastante trivial. Falei, não, obrigado, vou pensar, né, e depois eu volto, depois eu te dou uma resposta. Basicamente, então, foi esse o cenário. R$ 85 mil, Cardion Tecno preto por R$ 122.990, daí não tinha a documentação, se eu esperasse o carro chegar, se não fosse o carro que estava no estoque, que era o prata. Então, R$ 122.990, avaliação de R$ 85 mil no Pulse. Achei uma avaliação legal? Não, não achei, porque ainda assim, né, R$ 10 mil abaixo da tabela é bastante coisa. Mas, como eu disse, ainda é um valor ok, consideravelmente acima aí desse patamar dos 20% a menos que as concessionárias costumam pagar. Carro, ok, avaliação, ok, atendimento, bom. Como eu falei, se eu tivesse realmente disposto a comprar e não fosse fã da Fiat, concessionária da Renault, fez um bom trabalho. Provavelmente eu estaria fechando o negócio ou eu estaria altamente impactado a fechar negócio com o Cardion. Então, cheguei na concessionária da Fiat. A primeira coisa ruim, as instalações, porque a concessionária estava em reforma, mas ela ainda estava funcionando, então estava uma luz meio estranha, tinha um monte de pó, um monte de poeira, estava meio bagunçado. Então, primeiro ponto esquisito. Daí eu chego lá, vou me apresentar, né, no balcão lá de boas-vindas. Lá no da Renault tinha um computador. A menina fez exatamente as mesmas perguntas que a da Fiat, mas a da Fiat estava num papel e caneta bem antigo, bem arcaico. Então, isso dá uma impressão de que realmente a loja está meio desatualizada. Ela falou assim, olha, todos os vendedores estão ocupados, então eu vou anotar o seu nome e em breve um vai procurar você. Enquanto isso, você pode ficar andando pela loja. Falei, tá bom. Fiquei lá, fiquei, fiquei, fiquei esperando. Eu acho que eu fiquei uma meia hora esperando e não tinha vendedor para atender. Um vendedor até veio falar comigo, se apresentou, falou, olha, eu que vou atender você, mas eu estou atendendo uma pessoa. Então, quando eu acabar, eu chamo você. Só que, né, porque ele está atendendo a pessoa e está atendendo e não acaba, e não acaba, já estava na hora do almoço e eu simplesmente fui embora. Falei, né, pelo amor de Deus. Então, assim, se eu fosse comprar um carro, se eu fosse trocar o meu carro por um da Fiat nessa concessionária e não tivesse a questão de eu ser fã da marca, eu já provavelmente teria parado o negócio aí. Eu nem fui atendido. Conheci o carro por conta própria ali que tinha, o que estava na loja, mas fechar o negócio eu não conseguiria porque não tinha o vendedor para atender. Então, eu acho que já começa aí. Você ficar esperando meia hora para você conseguir falar com o vendedor é algo bastante preocupante. Mas, enfim, fui embora porque eu ia almoçar e depois eu voltaria porque eu tinha esse compromisso de fazer a simulação. Então, eu tinha que voltar por isso. Se eu fosse um consumidor tradicional, talvez eu não voltasse. Mas, voltei. A menina tinha pegou o meu número, então o vendedor me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Falei, olha, se você puder voltar, volte e tal. Ok, né, é o mínimo que ele poderia ter feito. Mas, ok, estou reconhecendo aqui que ele fez. E, de fato, voltei. E daí eu falei para ele que eu tinha interesse em dois carros. No Pulse Impetus, né, trocar o meu Pulse Aldas pelo Pulse Impetus ou, então, pelo Pulse Abarth. E que eu queria que fizessem a avaliação no meu carro. Para começar, não tinha Pulse Impetus no Showroom. Você tinha praticamente todas as versões do Fastback, mas o Pulse tinha um Pulse Drive e um Pulse Aldas. Eram as duas unidades do Pulse que tinham para você ver. O vendedor, sendo justo, ele até falou, olha, eu não tenho nenhum Pulse Impetus aqui, mas se você quiser eu posso mostrar o do Test Drive que está ali fora para você ver. E daí eu falei, não, não precisa porque eu tenho um Pulse, eu já conheço, né, mas não tinha. Essa super exposição do Fastback que a Fiat está fazendo já diz bastante sobre a venda dos outros carros, né, porque não dá para dizer que o Fastback é lançamento, então tem que ter todas as versões. Não, o Fastback já está aí quase dois anos de mercado. Então você não precisa ter toda essa super exposição também, você poderia colocar só as versões mais vendidas. Mas não, tinha lá, acho que dois, não tinha o Fastback Impetus para ser sincero, mas tinha duas unidades do Aldas, tinha o Abarth, tinha o Limited Edition, então tinha praticamente todo o portfólio. E eu estou falando isso porque eu sei que em outras concessionárias também é assim, então não é só especificamente dessa. em outras concessionárias da Fiat também, você vai e você encontra praticamente toda a linha do Fastback e não encontra dos outros carros. Pulse, geralmente eu vejo assim, um Pulse, dois Pulsos, raramente tem mais do que isso, enquanto o Fastback tem, né, para todo lado. Isso ajuda a explicar e ajuda a reforçar aquela análise que eu fiz no episódio 65, em que eu analisei os dois anos de Pulse e falei, falei, olha, o que está acontecendo aqui com o Pulse me parece muito mais que é uma competição interna com o Fastback e não necessariamente fatores externos. Então, acho que isso ajuda a entender bem essa questão. Enfim, pedi para fazer a avaliação no meu carro. Ele veio com a avaliação, foi uma avaliação muito mais rápida, inclusive. Ele elogiou bastante a minha cor, falou que o azul era lindo, falou que legal que eu comprei o carro no lançamento, achei legal, que ele lembrava o nome da cor, azul Amalfi. Quando ele veio com a avaliação, eu até brinquei, falei, olha, eu queria ver se não tem nenhum azul Amalfi que sobrou do Impetus. E daí ele deu uma deslizada, porque ele falou, uma deslizada ou não, né, porque daí também entra a política da Fiat de não apostar nas cores, né, nos carros coloridos. E ele falou para mim, falou, não, mas essa cor saiu de linha, ela ficou, acho que, alguns meses no catálogo. Não, a azul Amalfi saiu de linha no ano passado, então, peraí. Se o vendedor estava achando que a cor não estava em linha, como é que ele vai vender um carro, né, com essa cor? Então, já começa aí. Inclusive, quando ele próprio me mostrou a tela dele com as unidades no estoque, eu vi que tinha, não consegui ver qual era a versão, acho que era uma audácia. Mas, tinha uma exatamente na cor azul Amalfi. Então, né, não era um carro que estava lá há quase dois anos e meio parado, porque não foi vendido, não. Era uma cor que tinha até pouco atrás em linha. Falei para ele, então, do Impetus e do Abarth. E o que me surpreendeu, mais uma vez, reforçando, né, essa questão de como o Pulse está sendo trabalhado em relação ao Fastback, eu fui em uma loja de uma grande rede, talvez a maior rede da Fiat, aqui na Grande São Paulo e na capital. e em toda a rede no estoque ali dele, que ele puxou, ele tinha três, três unidades do Pulse Impetus. Uma, se eu não me engano, prata, outra cinza Silverstone e mais uma cinza Silverstone, mas essa com o Connect Me. Como é que a versão vai vender? Você não tem estoque dela e se não tem estoque, o consumidor não vai conseguir negociar. Então, qual que é a política, né, na prática? É essa, você quer comprar um Pulse topo de linha? Então tá, então, é essa oferta limitada que eu tenho, mas de repente você não quer, então, levar um Fastback? Daí a pessoa vai começar a ver o Fastback, se ela for uma pessoa como a maioria das pessoas, ela vai ver um porta-malas maior, um carro maior, um carro com design mais, uma pegada um pouco mais premium, né, que tem, que passa essa sensação de status e ela vai falar, tá bom, vou levar então o Fastback. E qual que foi a oferta que eles me fizeram no Pulse? Bem, foi bem ruim, tá, para dizer assim, para ser bem sincero. A oferta inicial foi de 78 mil reais, mil reais a menos do que a Renault me ofereceu inicialmente. E daí, de novo, eu entrei com aquele papo, falei, não, mas tá muito baixo, né, por que que tá tão baixo assim? Até perguntei, tem alguma coisa no meu carro especificamente que tá desvalorizando ele? Ele falou, não, ele falou, não tem nada que esteja desvalorizando o seu carro, é uma prática comum de mercado. Falei que na Renault tinham pago 85 mil reais, e daí ele foi atrás do gerente, e daí ele me voltou com a seguinte proposta. Ele falou assim, olha, como o seu carro é da casa, como a gente quer valorizar, né, e como eu disse, não tem nada de errado com ele, pelo contrário, ele tá um carro muito bom, muito interessante, a gente vai aumentar a oferta pra 80 mil reais, o que já tá consideravelmente acima do que a gente costuma pagar. Ele até falou pra mim, ele falou, olha, se a gente fosse pagar o que a gente paga sempre, seria 76 mil reais, que seria mais ou menos os 20% lá da tabela FIP a menos, né? A gente já paga 76 mil reais, que é o que a gente coloca aqui no nosso sistema como padrão. Ele já ofereceu 78, agora eu consigo chegar a 80. É um valor que se eu fosse comprar me deixaria bem satisfeito. Ouvir essa proposta de uma concessionária da própria Fiat pra um carro, né, que como ele mesmo diz, tá muito bom, é uma proposta que eu considero extremamente ruim. E daí, o que ele falou? Então, isso pra você comprar o Pulse Impetus. E o Pulse Impetus eu consigo melhorar, né, o preço dele por conta da cor tá 136.480. Foi esse o preço que ele me passou. Um Pulse Impetus hoje custa da cor preta, sólida, custa 132 mil, 132 mil. Com a cor, ficaria 134, mais ou menos, 135 no máximo, com uma cor metálica. Ele me passou, então, que ele reduziria o preço pra 133.990. o que basicamente é o preço em si do carro, né. E tinha essa questão, pagaria 80 mil no meu carro. Então, esse seria o cenário do Pulse Impetus. O que eu responderia se eu fosse um consumidor? Não quero. Tá? Especialmente se eu fosse um consumidor que não é fã da Fiat. Eu iria com certeza fechar o negócio no Cardion. Tá? Porque, em relação ao carro que eu tenho, o Cardion intermediário já me oferece mais e mais do que a versão é atualmente porque a Aldas perdeu equipamentos em relação ao meu carro. Então, mesmo eu indo pra uma versão intermediária do Cardion, eu ganharia mais e também pagariam mais o meu carro. Eles valorizam mais o meu carro do que a própria rede da Fiat. Então, se fosse esse o cenário, péssimo, não fecharia negócio. Aí, no caso do Pulse Abarth, o que ele falou é o seguinte, eu tenho aqui o Pulse Abarth vermelho, que era a cor que eu falei que eu queria. Então, ele me passou de R$152.970, ele conseguiria vender o Pulse Abarth R$24.24 por R$147.990 na cor vermelha. O Pulse Abarth tá custando agora, teve um aumento, então, tá custando R$150.000, de fato. Com a cor vermelha, ficaria mais ou menos esse valor mesmo, R$152.000, não tá errado. Mas, tinha esse desconto, então, de R$152.970 por R$147.990. E, no caso do Pulse Abarth, a Fiat estava dando um bônus de R$5.000, na troca por um usado. Então, isso seria abatido do valor do Pulse Abarth e entraria meio que como uma entrada. Então, eles estavam, estariam cobrindo os R$85.000, da Renault. ficaria, então, o valor do Pulse Abarth saía por R$142.990 e R$80.000 de entrada, que é o valor do meu carro, que eles pagavam no meu carro. É um pouco mais ok, até porque eu estaria levando também um carro mais interessante, mas, ainda assim, eu não considero ideal, porque a concessionária da própria Fiat não conseguiu, na ponta do lápis, não conseguiu igualar a oferta da Renault. Então, isso me deixou bem desgostoso. Agora, eu acho que assim, eu conseguiria, talvez, se eu fosse realmente fechar negócio, eu senti que se eu espremesse um pouco mais, talvez, eles melhorassem. Espremessem em que sentido? Que eles me oferecessem pelo menos algo entre R$80.000 e R$85.000, sem contar esse bônus. Então, sei lá, uns R$82.000 e daí mais os R$5.000 de bônus, algo desse nível. Essa seria a minha cartada final, se eu realmente fosse comparar, eu falaria, olha, só se vocês aumentarem para algo entre R$80.000 e R$85.000. O meu cenário ideal seria eles pagarem R$85.000 e ter os R$5.000 de bônus, porque daí sim é uma diferença em relação à tabela que eu acho que é relativamente justa. Se esse cenário fosse alcançado, eu ficaria bem satisfeito. Eu acho que não seria alcançado tão perto assim, mas ficaria ali próximo disso. Então, ok, se isso realmente acontecesse, eu acharia interessante. Mas, mais uma vez, eu volto na questão de a Fiat não está trabalhando as versões topo de linha do Pulse. Está trabalhando o Pulse Abarth, mas não está trabalhando o Pulse Impetus e o Pulse Audas perdeu muitos equipamentos. Então, eu acho que isso sem dúvida tem sim um impacto na questão da queda de desempenho do Pulse. Essa simulação que eu fiz é meio que uma comprovação de toda aquela teoria que eu expus no episódio 65. O resultado é esse que está a minha simulação de venda do Pulse. Fiquei satisfeito? Não muito. O único cenário que eu ficaria realmente satisfeito seria esse que eu falei por último de a concessionária da Fiat oferecer 85 mil e ter os 5 mil de bônus que levaria 90 mil. Seria o único cenário que eu ficaria realmente satisfeito. Nos outros, eu considero que a Renault fez uma boa oferta, fez uma oferta ok, considerando as circunstâncias. Considero que a oferta da Fiat foi ruim, que o atendimento da Fiat foi complicado. São dois fatores que me deixariam com o pé atrás em relação à marca. Achei ruim essa questão de a própria rede desvalorizar tanto o carro assim. No mínimo, se a concorrência ofereceu 85 mil e eu tinha como provar que ela fez isso, no mínimo, eles tinham que cobrir essa oferta. Sem toda essa questão de ah, não, mas tem bônus, não tem... Não, eles tinham que cobrir os 85 mil reais. Se tem bônus ou não, daí a gente vê a mais. Essa seria a postura que eu esperaria. Ainda que não chegasse no valor que eu queria, no mínimo, a rede Fiat tinha que igualar a oferta da concorrência em um carro que é da marca dela, que tem... É que tu trocando por um carro dela, que é um carro que, como eles mesmos falaram, não tem nenhum problema, não tinha nada que desvalorizasse. Então, eu fiquei decepcionado nesse sentido, sim. Agora, me conta o que você achou dessa simulação da venda do Pulse. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba3e5podcast nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto